Nossa, isso é novidade. Nunca ouvi vocabulário novo pra mim. E aí, meu povo, tudo bem? Professor Fagner aqui pra mais um episódio descobrindo o vocabulário piauiense, claro. Aí a Amanda voltou pra tentar descobrir o que significam essas palavrinhas aqui, ó. São mais de 150 palavrinhas. Lembra que eu te falei da outra vez? Sim, mas eu fui bem da outra vez. Foi, você foi bem. Quanto que você acertou mesmo da outra? Ai, não lembro. Coloca aí o placar que eu não lembro. Então, episódio 2 dessa sériezinha, Descobrindo, Desvendando o Vocabulário Piauiense, a intenção é a gente terminar com todas essas. Claro que algumas dessas palavras aqui não são exclusivas do Piauí, né? Elas podem aparecer em outros estados do Nordeste. Algumas aqui, nem eu lembro mais o que significa. Preparada? Vamos lá. Então, beleza. Se você gosta dessa série aí, Desvendando o Vocabulário Piauiense, então já deixa aí o seu gostei e bora lá, amor. Bora. As palavras estão no meu chapéu de vaqueiro. Quem vai sortear? Eu ou você? Não, eu, né? Eu posso abrir? Pode, mas eu preciso ouvir. De comer. De comer. A versão mais popular é de comer. Eu já ouvi, mas agora eu não consigo lembrar qual é a... O contexto de uso. É, exatamente. Eu não lembro. Será que eu dou um exemplo? Faz uma frase utilizando essa... É, vamos ver aqui. Eu vou dar um exemplo do dia a dia. É, só pra relembrar. Amor, o de comer tá pronto. É o almoço, a janta? É, é a comida. Nossa, eu lembro dessa expressão em outro sentido. Agora, não sei, eu não lembro agora. Ué? Não lembro. Mas lá do Piauí também? É de comer. Isso é de comer, isso não é. É, isso. É, mas o contexto que usa lá, principalmente no interiorzinho, não é esse aí. O de comer, é o jantar, o almoço. Acho que hoje em dia pouquíssimas pessoas ainda usam. Acho que mais no interiorzinho. É. Mas você não sabia dessa, então? Não. Mas você acertou. E aí, você vai ganhar um ponto? Eu não lembro de ouvir da família, esses últimos anos. Tá bom, você ganhou esse ponto. Mas eu acertei. Eu dei a dica também, né? Eu te dei uma frase. Mas assim, então, quando eu acertar sem dica, dois pontos e com dica um ponto. Beleza, já mudou a regra aí. Então tá um ponto pra você. Beleza. Próxima palavra. Eu sorteio agora. Uma você sorteia e eu sorteio a outra. Cesto. Cesto. Algumas pessoas pronunciam cesto. Outras pronunciam cesto. De ser de certo? Não. Então não sei. Você desiste ou quer a dica? Eu quero a dica. Vamos ver. Uma frase muito famosa que o povo usa é quando vê alguma coisa meio estranha que alguém tá fazendo. A pessoa fala assim, o cesto feio. Nossa, isso é novidade pra mim. O cesto feio. Nunca ouvi. O pessoal do Piauí que tá assistindo esse vídeo com certeza sabe o que significa. Não sei. Cesto é mania. É uma mania meio feia, meio esquisita. Vocabulário novo pra mim. Como eu vou para o Piauí só em temporadas, férias no meio do ano ou no final de ano, talvez não é no cotidiano, assim, familiar falar esse tipo de palavra. É, verdade. Eu acho que é muito mais frequente num grupo de amigos. Talvez pelo fato também de eu ser sempre a visita e eu tiver uma mania que as pessoas não gostem tanto, talvez ninguém vai falar isso pra mim. É, ninguém vai falar isso pra mim. Por exemplo, eu tenho a mania de estralar os dedos e você não gosta às vezes, né? Esse seria um contexto ideal de uso. Você poderia chegar pra mim e falar, amor, para com esse cesto feio. Tá um acerto e um erro, certo? É. Beleza. Vamos pra próxima, então. Escolhe a próxima. Não vale olhar. Mas tá dobrado. É, mas tem umas que dá pra ver mais ou menos aqui, ó. Acoxado. Acoxado. Isso aqui é fácil, vai. Eu acho que é apertado. Exatamente. Muito bem. Acoxado. Acoxado. É mais comum. Eu acho que até uso quando eu falo assim, ah, essa calça é muito acochada. Essa calça tá acochada demais. É isso aí. Ganhou dois pontos. Ganhei. Tem dica. Dois. Três a um, certo? Três a um. Próxima eu vou sortear aqui. E você já acertou? Tá acertando todas? Vamos pra próxima, então. Vou sortear aqui. Lino, deixa isso aí quieto, por favor. Essa aqui é muito engraçada. Mais com pouca. Eu duvido. A Laiana já usou essa. A Piauien se conhece, com certeza. Mais com pouca. Ah, é uma frase. Uma frase? Eita, nós. Deixa também aí nos comentários as frases que vocês utilizam. Essas palavras eu acho que é legal. Coloquem as frases. Outros exemplos, né? Com essas expressões. Além dos que eu vou dar aqui. Você precisa se arrumar, porque mais com pouca a gente vai sair. Nossa. Tem alguma coisa relacionada com o tempo? Tem. Alguma coisa relacionada com... Ah, vai mais depressa. Não. Não sei. Não faço ideia. É o mesmo que daqui a pouco. Mais com pouca. Nossa, se eu ouvi a Laiane falar nessa frase, eu não prestei atenção. Ou então, tipo, é uma coisa tão fora do... Ai, meu Deus. Essa aqui é engraçada. E é das antigas, essa. Nossa. Acho que também tá caindo. Tá caindo o uso. Tá caindo em desuso. Mas ainda tem gente que usa no Piauí e ainda dá pra ouvir algumas pessoas falando. Novidade. Né, Lino? O Lino tá aqui, gente. Três pontos de acerto. Três a dois. E dois erros, certo? Vamos pra quinta palavra, é isso? É. Você sorteia agora. Eu vou pedir pra Laiane te mandar um áudio com esse exemplo. Cangote. Ah, esse aqui é fácil. Esse aqui não vale. É, não vale, não. Pode vir, né? Não, acho que todo mundo usa cangote. Todo mundo sabe. Cangote não tem segredo. Passa essa? É, passa. Essa não valeu. Eu acho que ela é utilizada nacionalmente. Ela nasce no Nordeste e o Brasil inteiro adota essa expressão como uso comum. Sorteia outra, então. Vamos lá. Dar parte. Dar parte. No uso comum é simplesmente dar parte. Mas é o dar, né? Do verbo dar no infinitivo. Não é muito difícil não, é isso? Mais ou menos. Mas é dar parte, é tipo, dar a sua opinião, dar a sua... Não. Dar a sua... Não é? Não. Nossa. Mas ainda é utilizada essa expressão ainda? Ainda acredito que é utilizada. Muito ruim, gente. Dá um exemplo dessa expressão. Um exemplo. Se você ainda vier aqui roubar minhas galinhas, eu vou dar parte à polícia. Vai denunciar. É. Ah, é verdade. É que eu não levei nesse sentido. É. Lembrou? Lembrei, lembrei. É que, graças a Deus, a gente não utiliza muito isso na nossa família. É, então. Não tem essa. Mas eu acho que a gente ouve muito isso em filmes ou novelas que... Isso, é. Ainda é usado nesse contexto. Eu vou sortear agora. Ainda tem um monte, gente. Olha só. Próxima palavra é... Ou expressão, no caso, largar de mão. Ixi, daqui minha mãe usou muito isso aqui. Vai abandonar, tipo. Vai deixar de dictar. Ixi, minha mãe usava a palavra muito. Exatamente. Exatamente. Largar de mão é abandonar. Abandonar. É desistir, esquecer. É. Muito bem. Dois pontos, né? Quanto que tá agora? Tava três a dois. Você acertou com um ponto. Ficou quatro a dois. E agora acertou com mais dois. Eu perdi as contas. Você já tá com seis pontos contra dois erros. Eu acho que é isso. Se não tiver certo na edição, eu vou consertar aí. Sétima palavra ou expressão? Armaria. Armaria. Eu acho que isso aqui é pegadinha. É pegadinha? Você vai se confundir, mas é... O que você tá pensando? Pode falar. Ah, é uma expressão de dizer, tipo, nossa... Se eu der um exemplo aqui, você vai saber. É tipo um af nosso aqui também, São Paulo. E aí, eu aceito ou não aceito? Ó, eu vou te dar um ponto, então. Porque como é que... É o Ave Maria. Não, eu sei que é o Ave Maria, mas a gente utiliza... Não, pera lá. Não, a gente utiliza... Mas eu sei que é Ave Maria, mas utiliza o Ave Maria pra, tipo... Nossa, sério? Não acredito. Uma coisa assim. Não, mas é isso. Você podia ter falado simplesmente isso. É o Ave Maria e o contexto de uso, qualquer um. Mas se for levar nesse sentido, a gente também... Eu vejo que em São Paulo a gente usa muito Ave Maria, mas a expressão tem outro significado. É, ela pode servir pra todos os contextos, Amor. Pode servir pra espanto, novidade, pra indignação, pra dúvida. Você simplesmente pode ter falado. É o mesmo que a Ave Maria tinha acertado. E às vezes é acompanhado a Maria, né? Talvez o Nan esteja aqui dentro, mas aí vai ficar pra uma outra... É, mas o Nan é tipo algo de rejeição, né? Tem uns que são mais anasalados, né? Nem. Mas como você ficou enrolando, vai ganhar um ponto só. Oitava palavra. Vamos lá. Palavra ou expressão, né? Não sei. Pra riba. É subida. Pra riba, é. Subida. Pra cima. Subida, pra cima. É. Fácil, né? Fácil. Tem também a variação do parriba. Fácil, moleza, mais dois pontos pra você aí. Esse negócio de dois pontos tá te dando muito ponto. Penúltima palavra, pessoal. Como é que tá aí o seu placar de acertos? Tá acertando todas? Diz aí pra mim. Nossa, de hoje a oito. De hoje a oito. Eita, essa aqui eu quero ver. Essa expressão também era muito utilizada. Não sei se ainda é, mas acho que no interior ainda. Na cidade também ainda é usada. É fácil ouvir essa expressão. Tem alguma coisa relacionada ao tempo, por exemplo? De hoje a oito. De hoje daqui a oito dias. Alguma coisa assim, não é? Parabéns. De hoje a oito significa... Mas a semana tem sete dias. A semana tem sete dias. Significa que o oitavo dia é o mesmo dia que hoje. Se hoje é um domingo, no oitavo dia daqui a oito dias é outro domingo. Entendi. Entendeu? Quem sorteia a última? Eu ou você? Eu sei. Então vamos para a última palavra agora ou expressão. Se você está no vídeo até agora, deixa aí o seu gostei. Se inscreve no canal. E comenta aí se você quer uma continuação. Vamos fazer até acabar essas mais de cem expressões, palavrinhas aqui. Então ainda tem muita coisa para a gente explorar aqui. Vamos para a última então? Vamos. Sifon. É muito específico. Ela é uma palavra conhecida pelo Brasil todo. No passado usava muito essa palavra para especificar esse objeto ao qual ela se refere. É privada? Eu acho que é privada. É privada. Ah, não é estranho. Eu acho que eu lembro do meu avô falando isso. Sim, é o vaso sanitário no caso. É o vaso sanitário. É isso mesmo. Acertou. Sifon, olha só. Nossa, eu lembro do meu avô falando. Dos tempos que essa palavra era usada aí, o pessoal deve lembrar. Nossa, muito antiga. E aí? Foi fácil hoje? Foi. Mas tem algumas palavrinhas que eu não fazia ideia. Tem um monte ainda mais difícil ainda que a gente vai descobrir nos próximos vídeos. Tudo bem? Tudo bem. Afim de continuar até acabar? Não se esquece de comentar aí, deixar os seus exemplos de outras palavrinhas. Colocar frases, exemplos de uso. E a gente se vê no próximo episódio então. Beleza? Beleza. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.